Hoje você vai conhecer três sinais que indicam que o seu papo vai levar ela para a cama. E muitos caras que são bons de papo não percebem esses sinais porque eles são sutis de certa forma ou geram algum tipo de insegurança. Então meu amigo, você vai ver que você já perdeu grandes oportunidades, mas não se preocupe que depois desse vídeo, quando você ver ele até o final, sempre que uma garota tiver terceiras intenções com você, você vai perceber imediatamente. Fechou? Gostou desse vídeo? Então ó, clique aqui embaixo no like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações porque só assim eu vou saber que você está gostando desse conteúdo. Então senta o dedo no like agora e vem comigo. E aí irmão, Marcel aqui e hoje você vai conhecer três sinais infalíveis de que seu papo está sim conduzindo ela para a cama. E olha, acredite, provavelmente você já perdeu grandes oportunidades no passado pelo simples fato de não saber quais são esses sinais. Bom, você está ali papiando com aquela gata, com aquela garota que você conheceu, ela começa a tocar você, toca seu braço, toca seu ombro, dá aquele sorrisinho e ela toca seu peito. Cara, tocou aqui na região do seu peito, batata, você está criando uma conexão emocional tão forte com ela, seu papo está se conectando tanto com ela, que ela está se sentindo à vontade íntima de você ao ponto de te tocar. E acredite, as mulheres têm a versão de ser tocadas por caras que elas não têm o menor interesse. Então quando ela chega nesse ponto de tocar em você, ela tomar essa iniciativa, é porque ela está super à vontade e isso significa que você está dominando as mensagens infalíveis com maestria. Mas vamos conhecer aí os próximos sinais. 2. O olhar triangular. O que é o olhar triangular? Bom, ela está ali curtindo seu papo, te tocou e tal, e ela mantém sempre os olhos assim óbvios. Fica passeando, fazendo uma triangulação aqui nessa região do seu rosto, entre seus olhos e sua boca. E também você pode perceber que às vezes ela pode acabar molhando os lábios, mordendo um pouquinho. Isso significa que ela está com um nível de ansiedade ao ponto de já, poxa, e aí? Vamos ou não vamos? Vai agir ou não vai? Ela já está começando a chegar nesse ponto. Mas calma, se você está inseguro ainda, tem um terceiro sinal. Mas antes eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você já perdeu alguma oportunidade como essa? Você já viu algum amigo seu perder chances como essa? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. 3. Ela invade seu espaço. Só que um pouco mais do que isso. E o que eu quero dizer? Aqui tem uma playlist inteira sobre sinais de interesse para você que quer dominar esse tema. E lá eu menciono que quando a garota invade o seu espaço, todo mundo tem um espaço ao redor, o seu território. Quando ele invade, é porque ela está bem à vontade. Só que existe aí um sinal que vai além. Que quando o seu papo está legal, ela está se conectando, já está rolando esses toques e tudo mais, ela além de invadir o seu espaço, ela toca em você com o próprio corpo. Principalmente em regiões como os seios. Se ela tocar em você, ficar muito próxima, ver aquela mãozinha no peito, aquele olhar triangular, cara, é batata. Ficar te tocando com o corpo é um dos maiores indicadores de que ela está sentindo grande desejo sexual por você. Mas agora você deve estar se perguntando, afinal, que assuntos são esses que geram interesse em nível sexual em uma mulher? Bom, acessa aí assuntosinfalíveis.com.br porque lá eu coloquei para você a fórmula para que você consiga naturalmente desenvolver conversas que geram esse interesse sexual intenso nas mulheres por você. Então acessa aí assuntosinfalíveis.com.br e não importa se você é tímido, vai funcionar, ok? Então clica aqui na tela mesmo, nos cards ou no link na descrição desse vídeo e também nos comentários aqui embaixo. E até o próximo santo papo. Tchau!